Eu tô perguntando do filme do Chorão aqui, que você ia fazer a participação no filme do Chorão e tal. Ah, então, tem essa aí também. Filme do Chorão. É, então, tem isso aí também. Na época, eu fui fazer um show, uma apresentação de drift no evento de moto. Edu, eu ligava. Aí o tiozão tava na área. Eu ligava, eu ligava, eu ligava, eu falei assim, ó. Viu, aqui é o Thiago Romano, eu faço drift. Sabe o que é drift? Não. Eu tô te mandando um vídeo aí. Aí o cara lá, vou, da hora, o que você faz, hein? Muito bacana. Eu falei, tá bom, o seu horário de almoço do seu evento é quanto tempo? Ah, uma hora eu paro o evento, mais ou menos, pra fazer o almoço. Então, eu quero essa uma hora pra me levar os convidados e pra mim fazer uma apresentação. Eu posso? O cara fala, vem. E é assim que eu comecei a fazer show e apresentação sozinho. Não ganhava, mas não pagava. Mas eu me divulgava, porque eu preciso de conteúdo. Eu fechei com a Full Power. Eu andava todo o final de semana, porque eu precisava de quatro eventos no mês. Pra jogar na mídia, né? Aí eu tô lá, não sei o que, e chega um cara doidão. Mano, moleque, você toca muito, não sei o que. E até então, eu sou uma pessoa desligada. Às vezes tem um cara famoso pro meu lado e eu nem sei, eu não conheço o cara. Aí o cara é o tiozão, não sei o que, papá, não sei o que. Eu já tinha visto uns vídeos de alguma coisa dele. E eu me identifiquei, porque ele é maloqueiro que nem eu. Maloqueiro, gente filha pra caralho. É maloqueiro, velho. Gente boa, doido, não sei o que. Falou que tem nada de dar na tela. Aí, cara, e nunca falou pra mim que trabalhava com o Chorão até então. Aí ele se apresentou como o tiozão da Hornet. Tá ligado? Aí, beleza. Aí combinei que eu ia levar ele pra fazer drift, levei ele, fizemos conteúdo legal, papá, papá. Aí ele falou, cara, tem um cara que vai gostar de te conhecer, Tiago. Eu falei, quem? Ele falou, o Chorão do Charlie Brown. Eu falei, não acredito. Não, não é possível. Não é possível, não é possível. Eu falei, é, cara. O Chorão quer te conhecer, velho. Falou que você é um cara foda e o banco que você faz é da hora. Aí, quer conversar com você porque ele vai fazer um filme. Ele já tinha feito um filme chamado O Cobrador. O Cobrador, não. É O Magnata, né? O Magnata. Ele tinha feito O Magnata. O Cobrador e O Magnata é quase ali. É, porque O Cobrador é o filme novo que ele ia fazer. Aí, falou, meu, ele quer conversar com você porque parece que ele quer fazer um filme novo. Ele tem o roteiro todo pronto no papel. E ele quer, o filme é basicamente O Cobrador. É várias casas de apostas. E vai precisar de cada casa de apostas ter o seu piloto de corrida. Bora. Vamos dentro. Ah, que louco, hein, meu. Vamos trocar ideia. E eu ia ser o piloto da casa dele de show. E assim, quem que ia ser os outros pilotos? É Diego. Puta, imagina que louco, meu. Os moleques. Que foda, velho. Meu, assim, porque assim, meu, arrumei um negócio que eu vou botar meus amigos, velho. Que foda. Vou botar no cinema. E o Gerão falava, eu não quero fazer filme com a Ensine. Porque no meu primeiro filme, a Ensine mandava no meu filme, cara. Cortou várias cenas. Eu quero fazer um bagulho com o meu dinheiro privado. E ele falou assim pra mim. Tiago, eu posso dar o meu... Trocou ideia com ele, você mesmo. Trocou, né? Eu fui na casa dele várias vezes. Ele falou assim. Cara, ele é muito engraçado. E ele falou assim. Eu quero que seja meu sócio. Eu não quero que... Eu não quero só te contratar como piloto. Quer investir junto comigo na parada? A gente ganhar dinheiro junto nessa porra? Da hora. Vamos. Vamos começar a ver. Aí ele falou, cara, eu não quero ficar... Eu tenho empresas pra captar e tal. E ele falava, cara... Ele quer liberdade na área de criação. E ele falava assim. Ele falava assim. Mãe, cara, eu gosto de você de graça, Tiago. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu quero dar a oportunidade pra você crescer. Porque eu me identifiquei com você, cara. E assim, ele era o momento da vida dele que a mulher dele tinha expulsado ele de casa, cara. Ele morava naquela cobertura que ele se matou. E eu ia lá. As reuniões eram tudo lá. Tá ligado? Aí eu lembro que era assim, um apartamento sem imóvel nenhum, cara. Nenhum. É um apartamento que ele comprou pra investimento. E ele falava que esse apartamento era... Ele sonhava em comprar um apartamento nessa região. E ele falava que esse apartamento ia dar pra mãe dele. Coisa que acho que não aconteceu depois que ele faleceu. As coisas assim. Aí eu lembro que, cara, uma vez ele falou, vem até o meu quarto e tal. E no quarto, cara, era tudo escrito assim, tá ligado? Ele tava no mais deprê assim, cara. Escrevia na parede o bagulho? Escrevia e ele começava a falar, mano. E tipo, ele chorava. Ele tava na... Você pegou já na fase que ele já tava... E ele, assim, eu entendi. Porque ele falou assim, Thiago, todo mundo que me aproxima de mim é por alguma coisa. E você é uma pessoa que eu ligo e você não me atende, mano. Tá ligado? Tipo, eu falava assim, choreu na boa. Vai se fuder, velho. Tá ligado? Eu não pago pão pra ninguém, tá ligado? Não importa quem seja essa pessoa. Se eu tô na vibe de atender e te visitar, eu vou te visitar. Se não, amigo, se é coisa de trampo, vai falar com a Mariana. Fala com a Mariana, entendeu? Tipo assim. Aí, beleza. Porque ele era uma pessoa, tipo assim, muito agitada. As drogas e tal dele. Mas, cara, eu sou muito fã dele. As músicas dele. Fodido. Assiste aquele Marginal Alado que saiu na Netflix depois. Cara, o cara. Fodido. Fodido. E o cara, assim, ele conversa com você na melodia, cara. O cara, tipo, o cara é um músico. O cara é um artista. O cara é músico sempre do tempo. Por completo, tá ligado? Tipo, eu arrepiava, sabe? De estar ao lado dele e ele conversando. Tipo, ele fazia você acreditar 100% naquilo que ele tava falando. Sabe? E ele falava, Thiago, eu sou o único músico que eu tenho patrocinador da Red Bull. Ele falava, não sei se não é verdade. Ele ganhou 600 pau por mês. Eu vou comprar carro na aula e eu não pago. Eu vou lá, pescola qualquer e eu pago depois. Tanto que ele morreu, devem num carro. Entendeu? Porque ele pegava e eu chorão, velho. Tá maluco? Vai lá, vai sair. Assim, ele era um cara muito bom. Ele dera o carro pro cara. Aí eu lembro que a gente foi tendo várias reuniões até então. Aí numa dessas reuniões ele falou assim pra mim, vamos marcar que eu quero conhecer o Drift. Eu quero conhecer o Drift. Aí na época teve o UFC aqui no Brasil. Ele falou, moleque, 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 eu quero que você vá comigo no UFC. Eu vou te apresentar os irmãos Minotaro e Minotoro. Que eles vão fazer a nossa segurança da casa de aposta. O caralho, vamos comigo, vamos comigo. E me ligava assim, cara, muitas vezes. Muitas vezes. E eu não... E parecia ser bem energético na bagaça que ele queria, né? E eu sentia que, cara, esse cara é muito doido, velho. E eu era mais só assim... Ele é muito agressivo. Muito... É, muito ogrão, muito... Intenso na bagaça. Eu falava, mano, calma, velho. Eu não sou assim. Tipo, toma lá, lá, cá, lá, cá, isso, bebe, faz aquilo, isso. Meu, calma. E eu tinha um pouco de medo, de receio dele. Porque eu falava, velho, só o tiozão pra aguentar ele mesmo, tá ligado? Tipo... Que é o mesmo ritmo... Eu não sou assim, tá ligado? Eu sou um cara cuculhão lá embaixo. Eu sou bobo, sou bebetinho, sabe? Eu gosto, tipo, de toda a minha. Na manhã. Aí chegou um momento que ele me ligava, me ligava, me ligava, eu não atendi. Aí a Mariana até falou, meu, atende o Chorão, caralho. Ele me liga aqui, você tem que atender o cara, velho. Eu falei, Mariana, não sei o quê. Aí, beleza. Aí teve os eventos, as coisas, eu não atendi ele. Aí marcamos de fazer drift. E vê como as coisas são, cara. Na madrugada que ele faleceu, a gente ia fazer drift. No dia seguinte? No dia seguinte. O Lagô acabou de falar que ele morreu na terça e ia andar com a gente na quarta. Exatamente. Aqui, o Lagô acabou de mandar aqui o bagulho. Exatamente isso. Mó deprê, velho. Foi um mó deprê, velho. Foi foda. Então, o que aconteceu? E sabe o que é mais engraçado? Que na madrugada ele me ligou. Você entendeu? Ele morreu? É. E isso, eu me culpo muito disso. Você não atendeu? Não. Eu tava dormindo. Eu falei, meu, tem que acordar às 7 horas da manhã pra pegar o cara. Não pode ir numa mesa branca que você vai tomar, tá ligado? Eu sei disso. Mas assim, cara, eu fiquei... Sabe quando assim... Aí eu acordei de manhã e tal, vi a ligação dele e falei, meu, ligou de madrugada, velho. Sei lá e tal. Tá dormindo, pô. Então, mas ele já devia... Não dá pra se culpar, né, meu? Tá ligado? Aí eu liguei pro tiozão de manhã. Falei, tiozão, aqui tá tudo certo. Ele falou, moleque, tô aqui embaixo no apartamento. Tô tentando interfonar. Não consigo falar com ele, velho. Eu tô vendo o que vai acontecer aqui. E nós, pronto. Aí eu tô na Nod-Han, a Marina do lado, o Lagoa, o Alemão, esperando ele dar o estafalho. Pode ser da sua casa. Meu irmão, olha essa gente. Então assim, eu fiquei sabendo antes de todo mundo a parada. Porque o tiozão me ligou na hora e falou, velho, eu acabei de subir aqui e ele tá duro no chão, velho. E perdi reparado, né? E tinha ligação dele, tipo, de 7 horas atrás, velho, tá ligado? De 6 horas atrás. É isso que eu falei, meu, será que se eu tivesse atendido e do lado eu salvava esse cara? Você entendeu? Eu chorei. A Marina fala, Tiago, não se come. Eu chorei, eu chorava. Não pode se culpar. Eu chorava. Não dá, não dá. Mas sabe quando assim, o cara, sabe? Hoje eu vejo que precisava da minha presença. É, você tá falando que você é meio sensitivo com essa parada? Sabe? Mas não só sua, né? Foda, cara. Ele precisava de mais... Puta que pariu. É, eu que eu assisti, ele precisava de mais, tipo, mais apoio. É, perdi. Com certeza. O suporte ali, um suportão, né? Mas ele falava muito assim. Você poderia ser um diferencial também. Mas sabe o que é engraçado? Ele falava muito assim, ele falava, cara, eu banco 30 pessoas. Eu banco 30, nego. E assim, não tem uma pessoa que chega aqui e me contradiz. É foda isso, né? Você entendeu? Então assim, eu preciso de alguém que, tipo assim, você chega aqui. Você era um cara que fazia esse barulho, né? Tipo assim, você me contradiz. Você fala que eu tô errado. Você fala que eu tô fazendo errado. Você não me atende. Você não me atende. Tipo assim, eu sou famoso, cara. Você é um outlier na bagaça, é um pouco fora da curva da relação. Ele queria eu estar junto com ele porque eu cagava e andava, tá ligado? Sabe assim, fazia um com ele. Eu gosto de fumar um pra caralho. Eu sou um mito, não, cara. Eu fumo uma coisa pra caralho mesmo. Gosto mesmo e acabou. Entendeu? E isso eu me identifico com muita gente assim. Sabe? Muita gente assim. Sabe? Então, cara, e com ele eu me identificava. Eu ia lá. E quando ele faleceu, velho, foi um baque muito grande pra mim. Porque eu realmente não acreditava naquilo que tava acontecendo. Porque eu falei, cara, eu ia levar esse cara pra andar hoje. Hoje eu ia pra andar. Tava saindo de casa com o carro. Eu não acredito. Tava no carro, mano. Tinha falado com o pessoal lá, quem apoiava a gente na época, era o pessoal lá da Nova Odessa. O Dodô e o outro menino aqui que esqueceu o nome dele agora. E, cara... É maconha, né? Foi foda. Mas vocês iam buscar o cara em Santos pra vir pra Nova Odessa? Não, ele já tava nesse apartamento que ele faleceu. Na Vila Madalena, ele morava. Caralho. Porque ele tinha saído de casa de Santos. Não tava se entendendo com a família e tal, com a mulher dele, a mulher dele atual. E ele ficava no apartamento isolado lá. O negócio da pista lá também não tinha dado certo mais. O negócio de skate. É, exatamente. Então, assim, coisas da vida dele, cara. E eu era muito novo também. Era uma época muito nova da minha vida, Edu. Você tinha quantos anos isso aí? Cara, eu devia ter uns 20. Foi em 2000... Quando que ele morreu? 2013? 14? 10 anos. Tinha 22 anos. Então, caralho. O filho de dois anos falando de uns papos de fazer filme, grana pra caralho. Ele é mó doidão. Conheci-lhe ontem. Tipo, mano, vamos na fé. Ostensivo, né? Velho, meu Deus do céu. Aí eu ficava com muito medo. Mas esse filme realmente ia rolar. Ele tinha o filme no papel. Tanto que o filho dele tentou entrar em contato na época com a gente pra tentar fazer. Mas não é a mesma coisa, né, velho? Assim... Aliás, teve até uns podcasts que teve uma teta do filho dele falando do champignon, que também faleceu também. Tem... Teve uns problemas em relação a deles ali de dentro internamente, né? Mas eu não sou ligado. Eu não sou da banda, né? Eu conheci o filho dele uma vez. Eu ia... Eu conheci... Eu não sei, eu não lembro se... O filho dele, acho que agora tem uns 22, 23 anos já, né? É, é. É muito parecido com o Chorão, assim, um pouco, assim, sabe? É, é. Mas gordinho um pouco, fisicamente. É, mas não é o Chorão, né? Não é o Chorão. Então, assim, exemplo. Quem, exemplo, chega o Chorão pra captar alguma coisa, não vai chegar o filho dele pra poder captar? Não, não, não deve ter condição. Você entendeu? Então, o Chorão, ele é um cara... Chorão é tipo... Chegou o Chorão, velho. Chegou o Chorão, velho. É genial, o cara é genial, né? É, exatamente. Então, chegou ele. O cara é um gênio. E aí, morreu. Aí, você acabou. Tristinho. Acabou, velho. Foi uma bosta, né, fazer o quê? Uma bosta. Eu me conformo até hoje, mas é a vida, né? Foda. E o BRZC montou...